Olá, nos últimos dias veio à tona um assunto infelizmente muito importante e isso é pauta para o nosso podcast. Consentimento, não é não. Saiba o que é importunação sexual, assédio sexual e o que você deve fazer se você for vítima. Quero agradecer a presença de todos vocês, minha parceira Luciana Brad, Aline, Ruth, Tamiris, doutora Tamiris, muito obrigada pela presença de todas. E nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. Se esse assunto é importante para você, mulher, este assunto é importante para o nosso novo espaço aqui no Diário do Vale, no Diário Delas. Quer fazer alguma consideração, Luciana? Sim, né, agradecer aí a Ruth Pereira, estamos recebendo, a Ruth, a nossa psicóloga, que vai estar aqui falando um pouco sobre essa questão da mulher que vive esse assédio, essa importunação. Estamos também recebendo a Aline Pamplona, ela é atleta e também digital influencer, vai estar aqui falando com a gente como é viver nesse mundo, né, de status, de beleza. E também a doutora Tamiris Freitas, advogada, que vai falar para a gente um pouco sobre a legislação envolvendo esse tema. Então, sejam muito bem-vindas, vocês também mulheres, e o tema é quentíssimo e deve ser debatido, né, Rê? Exatamente, isso infelizmente é um assunto que está em alta, né, e que deve ser pauta de todas nós mulheres, porque nós somos pessoas, nós somos mulheres, temos sim nossos valores exteriores, mas o nosso melhor valor é o interior. E é isso que nós queremos passar essa mensagem, de que a gente não pode ser tratado como um objeto, mas sim respeitar, porque o consentimento, ele é muito importante. O não, muitas vezes, ele é falado de uma forma em que a pessoa, às vezes, acredita que não é um não, um não brincando, ou um não rindo, ou um não de uma outra forma, mas não é não, e ele deve ser respeitado. E a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, ultimamente, né, no reality brasileiro, onde dois participantes foram expulsos por uma, por essa causa, né, porque entrou uma nova participante, e eles passaram um pouco, passaram os limites ali, né, ela por várias formas, ela tentou se esquivar, por várias formas, ela tentou falar um não, de repente não era um não que eles entenderiam como para por aí, mas era um não que ela falava rindo, ela falava brincando, ou ela tirava a mão de um local que foi colocado sem consentimento, e isso é muito importante, né, esse assunto é importante ser tratado por todas nós. Um dos problemas mais recorrentes que as mulheres enfrentam hoje em dia, no nosso cotidiano, é o assédio sexual, constantemente em vários ambientes, no trabalho, na escola, no mercado, na rua, em vários locais. E isso, muitas vezes, nos deixa com situações constrangedoras, né, com a invasão da nossa privacidade, a invasão da nossa vida sem o nosso consentimento. E nos últimos anos, essa é uma temática muito discutida em grandes grupos sociais, e por isso estamos todas aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, nós vamos tratar sobre a campanha The Harassment, que é Isso é Assédio, desculpa, gente, é um quebra-língua, é difícil falar essa palavra, mas o significado é Isso é Assédio, uma produção livre do ano de 2017, que nós vamos deixar aqui a cena para vocês assistirem um pouquinho conosco. É isso o seu primeiro shift? Sim. Há você trabalha aqui por um pouco? Sim, mano, isso é o meu terceiro ano. Cool. Eu trabalhei aqui, o ano e meio antes de Lívia. Como você conhece Lívia? Oh, nós usamos ir surfando juntos. Sim, surfando? Sim, surfando no chão. Sim, surfando no campo. Sim, surfando no campo, é um pouco calor. Você e Lívia, um pouco de bikinis, waves crashing no shore, tentando manter-se em um. Com toda a conversa que acontece aqui, acredito que eu estava sendo subtle dizendo isso. Porque com os homens aqui, é muito... É muito. Lívia, um pouco, deu-se... Não, é... Fundo? Sim, não é meu primeiro time bartending, então... É um sábio de sábio aqui. É tudo bem. Eu sou muito familiar. Sim, porque você é uma secais garota, Sam. Obrigado. Você é um homens. Os homens vão estar chegando para você todo o tempo, eu já sei. Bem, eu não sei sobre isso. Oh, sim. Não sei sobre isso. Eles vão estar dizendo... Hey, sexy ass you got going on over there. Does that sexy ass have a telefone number I can call? Oh, Deus. Eu estou sério, e estou dizendo que eu estou sendo subtle. Porque algumas pessoas são muito pior do que isso, e eles não sempre usam suas palavras, você sabe? No, eu não sei. Eu quero dizer, é parte do trabalho. Isso acontece, você sabe. Sim. Sim. Porque, você sabe, vocês vão estar se caindo, e eles pensam que elas podem ter o que querem. Você sabe, o que é que eles estão a ser, e eles estão aí, e eles estão aí... BOOM! Em certo. Você sabe o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. Você... Você, tipo... Fui... 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 Você... Eu estou totalmente mostrando... No, é tudo bem. Olha, vamos fazer tudo bem. Não, é tudo bem. Grabar. Eu faço squats. Não, não é tudo bem. É tudo bem. Tudo bem, é tudo bem. Tudo bem. Ok, tudo bem. Você não importa? Sim, é tudo bem. Você começou a falar assim como você ia me fazer uma alguma mentira. Feminista rancinha. Bete. E eu sou que eu sou mais feminista que tinha. Oh, eu estou com certeza. Eu amo as mulheres. Sam, você está relacionado com o que está legal? Não, não. Você está relacionado com o problema? Sim. Ok, bem. Você realmente pareceu legal. Você realmente pareceu. Você pareceu super legal. E se alguém derrubar sua ação, eles viram aqui, dizem eles. Muitas pessoas vão ouvir. Dizem, cara, hands off. Se esse cara não ouvir, vem me ver e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, Mo. Esse é o DJ, Mau Mau. Então, última coisa, totalmente última coisa, é que a música, quando Momo põe isso em alta gear, vai ficar um pouco mais alto em aqui. Então, o cliente vai ter um tempo difícil de ouvir você. Então, você pode querer... O que? And I've seen worse. Seriously, it's fucking crazy. I'm gonna go change the kegs out, okay? Okay. Então, meninas, a gente acabou de ver a cena, né, dessa produção independente, e isso, infelizmente, é muito comum, né, tanto no ambiente corporativo, como a gente vê, né, na questão da hierarquia. Eu queria um pouquinho que a Tamires falasse um pouquinho pra gente, a doutora Tamires, o que é como direito, direito por lei, como a gente pode agir num caso desse, quando houver, quando você se sentir de alguma forma vítima, desrespeitada, violada, o que a lei garante pra nós mulheres, como direito? Então, nessa questão, a gente vê que realmente houve o assédio sexual, que envolve a questão da hierarquia. Toda vez que tem a questão de uma pessoa que tem um certo poder hierárquico em face do empregado, e viola algum direito, assediando, por exemplo, uma mulher, nesse caso aí, estamos diante do assédio sexual. E isso, ele é tipificado no nosso Código Penal como crime, e tem a pena. Vou mostrar pra vocês qual é a pena. Então, assim, o assédio está previsto no artigo 216 do Código Penal, com pena de detenção de um a dois anos, podendo até ser majorada, e um terço no caso de menor de 18 anos. Como é importante a gente conhecer os nossos direitos, porque muito acontece, é comum acontecer. Muitas vezes é comum acontecer, e a gente fica, às vezes, perdida, sem saber o que fazer. E é importante a gente entender esse nosso lugar no universo, o que nós temos como direito e o que a gente pode reivindicar. E trazendo um pouquinho essa experiência pro mundo corporativo, né, pras empresas, até então não existia nenhuma lei, nenhuma norma pra tratativa de assédio sexual no mundo corporativo. E agora, recentemente, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria que diz que casos de assédio precisam e devem ser tratados. E através da CIPA, que era conhecida como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e agora é assédio. Então, você que é mulher, que é trabalhadora, se vive dessa forma, se conhece alguma mulher, procure a CIPA da sua instituição, porque deve ser investigada e deve ser tratada. E a CIPA é responsável por fazer com que os devidos fins sejam realizados. Então, não é somente uma advertência verbal ou escrita. Pode, inclusive, dar desligamento pra pessoa que está agindo de má fé. Muito legal. Principalmente em situações como essa de hierarquia, muitas vezes o gestor, o chefe, um colega de trabalho. E, por medo, as mulheres se calam porque eu preciso do meu emprego. Então, não dá pra se calar. É tratado com total sigilo, mas alguma coisa precisa ser realizada. Em todos os crimes que violam a sexualidade, tem violação sexual, a gente não pode deixar pra trás. A gente tem que ir à delegacia, fazer sim a ocorrência, sabe? E procurar um advogado ou advogada pra poder estar junto. Porque vai te orientar, vai ser melhor pro inquérito, pra dar prosseguimento. Então, não deixe de procurar um advogado ou uma advogada. Será muito mais fácil. E apoio de outras mulheres também, que hoje em dia a gente consegue ter apoio de outras mulheres muito fácil. De uma mãe, de uma irmã, de uma amiga. O que for, não tenha vergonha, né? Sim, mas infelizmente isso é um assunto ainda que ele precisa ser muito bem explorado, né? Infelizmente. Porque até mesmo quando a gente entra em algum lugar, mulher debate muito em salão, em esmalteria, no cabeleireiro. Esses são assuntos que são pautados no nosso dia a dia. E eu ouvi muitas pessoas falando até mesmo da cena desse caso do reality brasileiro. Ah, mas ela tava bêbada. Ah, ela queria sim. Ah, ela tava fazendo corpo mole. Só que não é assim, né? Não, é que tem a questão também que envolve o consentimento, né? Exatamente. Que não é porque você também consentiu até um determinado tempo e depois na hora do ato não quer mais. Não quer dizer que tem... Já mudou. É, mudou. Já teve mão naquela frase, né? Pode existir. Acontece às vezes até em relacionamento amoroso, né? Que o parceiro acha, ah, não, é minha mulher, posso fazer o que eu quiser. Não. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Sim. E quando a gente entende um pouquinho da definição do que é assédio sexual, gente, faz com que a gente tenha uma interpretação um pouco maior e melhor. Assédio sexual é toda a conduta de natureza sexual exercida sobre alguém sem o seu consentimento e com a restrição à sua liberdade de dizer o não. São atos que atingem a honra, a dignidade, a moral da vítima. Então, como é importante a gente entender. Eu mesma vivi, não uma relação de assédio sexual, mas que acaba sendo, né? De uma certa forma. Em dois momentos eu trabalhava em duas instituições diferentes, na qual uma que eu trabalhava eu era responsável pelo setor de festas. E todas as festas que tinham naquele local, eu era escalada para ir nas festas. Eu falei assim, mas por que só eu que sou escalada para ir para as festas e de noite? Depois eu vim descobrir que eu era escalada porque eu ficava lá igual um enfeite para as pessoas ficarem me olhando. Isso é desrespeito. Eu sou uma profissional. Eu tenho que ser reconhecida pelo meu valor como profissional. Não pelo que o nosso exterior aparenta. Num outro momento também eu trabalhava numa outra situação, que eu sou nutricionista, e eu era responsável pelo setor de alimentação daquele setor. E num certo momento eu decidi fazer um arroz carreteiro, que era um arroz com carne seca. A carne seca, o valor da carne seca é um valor muito alto. Então me chamaram no setor administrativo para perguntar por que eu estava pedindo carne seca, que era um material tão caro e que não era corriqueiro vender aquilo. Aí eu expliquei, não, olha, se eu fizesse a per capita, que é a quantidade por criança, ou por consumidor, de carne, de proteína, eu teria que usar 130 gramas. Já usando o arroz carreteiro, que é um acréscimo no arroz, eu uso 30 gramas. Então, numericamente, matematicamente, é muito mais barato eu pedir a carne seca do que eu comprar uma carne que tem um valor mais baixo, mas que, né, eu estava mostrando para ele numericamente, para aquela pessoa responsável do setor administrativo. Ele falou assim, tá bom, mas você não vai falar com uma outra pessoa que está acima de mim, num cargo da empresa que eu trabalhava. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, cheguei até a pessoa, sentei, expliquei a mesma coisa, ele, ok, assinou. Quando eu voltei, eu entreguei, falei, olha, está tudo certo, está tudo resolvido, pode continuar com o pedido. Ele, duvido que ele prestou atenção em uma palavra que você falou, ele ficou só admirando a sua beleza, por isso que ele assinou. Duvidando da sua competência. É constrangedor, né? A gente tem que passar por isso. Aline Pamplona, modelo, influência, modelo fitness, atleta, você tem como, moleque, esse corpão escultural, como que é? Conta um pouquinho para a gente. É encarar isso. Primeiro... As pessoas olharem você, além do seu profissionalismo, primeiro, não podemos de forma alguma tirar seu mérito, que é seu, você conquistou o seu corpo com treinos, com alimentação. Eu sei o quanto é difícil conseguir isso para chegar à sua performance, para chegar aonde você chegou. E eu queria entender um pouquinho de você, como é você ter esse corpo escultural e ter que conviver com essa sociedade machista que sempre nos olha como um objeto. Primeiramente, né, olá a todos, obrigado pelo convite e obrigado por tanto elogio. Todas merecem, todas mulheres, Tamires linda, Ruth linda, Luciana linda, todo mundo, todas nós com as nossas individualidades, com as nossas... Diversidade. Diversidade. Todas somos lindas, não existe padrão de beleza. O padrão de beleza, nós é que escolhemos. Exatamente. Estou muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com todas vocês, para a gente bater esse bate-papo, né, que eu acho que é muito importante mesmo. Porque, igual você estava comentando comigo, né, como que eu lido com essa exposição. Então, assim, o meu trabalho, ele é mesmo de se expor, né, eu sou atleta, eu sou modelo, então, assim, é muito usual e rotina, né. Então, assim, eu, enquanto o respeito estiver rolando, a exposição é ótima e é consequência mesmo do meu trabalho. O ruim é quando as pessoas, elas confundem a exposição. Então, pelo fato de eu, meu trabalho, né, ser atleta, eu trabalho com o meu corpo e tal, muitas vezes eles acham que aquilo dali é um cartaz que, muitas vezes, pode estar à venda. Sim. E, muitas vezes, pelo fato de ser público, ah, você é uma figura pública, eles também acham que podem falar o que quer. A partir do momento que você não quer ser pública, fecha o seu perfil que você só vai ouvir aquilo que você gostaria. Sim, sim. Então, assim, muitas vezes eu recebo mensagens já com valores, né. Então, assim, antes ainda eram, muitas vezes, algumas cantadinhas, né, algumas coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas vezes, eles são invasivos ao ponto de colocar valor em você e falar, vamos. Meu Deus, é um absurdo, gente. É realmente um abraço, né. Venda. Como se fosse um objeto, como se fosse... Não cabe nesse ano no que a gente vive. E nem é uma imagem que eu prego no meu perfil. Sim. Eu sou uma atleta, séria. É mãe. Profissional, mãe, casada. Exatamente. Então, eu prezo muito pela minha imagem na minha rede social. Então, assim, mesmo que eu fizesse de outra maneira, não dá o direito de ninguém me precificar ao ponto de mandar uma mensagem. Mas, graças a Deus, é algo que é muito pouco. Que bom. Eu tenho uma rede social que, graças a Deus, é muito respeitosa, mas a gente sabe que sempre tem uma gracinha aqui ou ali, como todas nós já passamos, infelizmente. Sim, quer dizer, você relatou um pouco da sua realidade hoje. Uma pessoa pública, uma pessoa bonita, uma pessoa querida e desejada. Mas eu tenho certeza que antes... Como que era a sua vida antes de ser atleta? Você trabalhava também no mundo corporativo, mulher, jovem, bonita. Conta pra gente. Já passou por uma situação difícil? Já passei por duas situações bem complicadas. Uma foi... Eu era bem novinha mesmo, eu devia ter 20 anos. E eu trabalhando, na época, eu trabalhava até de tia de micro. Meu menino tinha dois aninhos só, eu ia. No meu primeiro dia, o motorista do micro chegou. Olha, gente, quero apresentar pra vocês. A Aline viu só que tia boa. Aí parou, olhou pra mim, assim. Aquele tia boa. A piadinha que não vale, que não cabe, né? Principalmente porque você tá ficando meio infantil, né? Que quis me fazer de boba como se eu não estivesse entendendo aquele duplo sentido. Aquelas crianças que estavam ali, inocentes, com certeza elas não entenderam. Mas eu entendi. E era o meu primeiro dia. E eu era tão novinha que, infelizmente, né? Como que, às vezes, a maturidade nos faz... Tão bem, né? Tão bem. Eu... Aquilo me fez mal. E, igual a gente falou, me constrangeu. Só que eu segui. Não devemos seguir. Não devemos aceitar. Eu deveria ter mostrado pra ele, naquele momento, que eu entendi a piada. Que eu não gostei. É porque isso ainda vem muito da cultura machista, né? Exatamente. Que a gente tem que aceitar, que é um elogio. Não. É ofensivo. É ofensivo. É constrangedor. Nos incomoda. E até é importante a gente trazer pra sociedade também essas questões dos direitos das mulheres. Até pra poder incentivar mais a denunciar. Exatamente. Entendeu? Eu penso que... Saber onde, o que fazer, como fazer. Mas, doutora, não é só machismo. Vem também de uma questão de medo. O medo de me expor. Ai, mas meu primeiro emprego, meu gestor, eu preciso... Se eu falar qualquer coisa, eu posso ser desligada. Ou se eu reclamar do meu colega de trabalho, o que vai ser de mim? E a gente sabe que por trás do medo, a angústia, a falta de produtividade... Aí a mulher, talvez, possa ser até desligada posteriormente por dita incompetência. Mas, na verdade, ela tá com sofrimento. Passando por sofrimento psicológico. Ela se coloca. Ela consegue, né, Ruth? Muitas vezes, ela consegue... Você concorda comigo? Um emprego, alguma coisa, né? Vamos ver o que a Ruth fala aí. Fala um pouquinho do lado psicológico. Porque há o medo, há o repúdio. Muitas vezes, os outros colegas também sabem que tá acontecendo piadinhas dentro daquele ambiente de trabalho. A pessoa se sente envergonhada, mas não pode dizer não àquela situação ao pedir um desligamento. Porque ela precisa do dinheiro, né? Precisa do salário no final do mês. E quais são as consequências psicológicas pra uma mulher que passa por uma situação como essa, que a Aline bem citou aqui, que ela já viveu? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar é que, muitas das vezes, as vítimas de assédio sexual não reconhecem que aquilo está sendo um assédio. Não conhecem, né? Quantas e quantas situações meninas, adolescentes e mulheres sofrem no dia a dia, mas elas não conseguem reconhecer que aquilo não é normal. Que aquilo não é só porque acontece muito e que pode ser corriqueiro. Então, esse é o primeiro ponto, porque esse momento que a gente tá aqui é um momento onde a gente vai levar a informação pras pessoas. E é a partir do momento que a gente tem informação que a gente pode trazer reflexões sobre o que, de fato, acontece na nossa sociedade. Falando um pouquinho sobre o âmbito psicológico, uma mulher que sofre assédio sexual, ela vai ter diversos impactos na sua vida. Primeiro, está relacionado à autoestima, porque muitos enganam quando a gente pensa que é um elogio, que essa mulher vai ficar se achando muito feliz por receber aquilo ali. Não, essa mulher vai ter autoestima completamente minada, não vai conseguir ver valor em si mesma. Esse é o primeiro ponto. Num nível mais grave, ela pode desencadear angústia, tristeza, que pode acarretar quadros de ansiedade, depressão. Então, a gente tem que ficar muito ligadas enquanto sociedade. Teve até uma fala, né, sobre, você tava comentando sobre que no salão, às vezes, as pessoas comentam, ah, mas será que não queria mesmo? Será que foi isso? Tava sorrindo. Muitas das vezes, as mulheres, querendo ou não, reproduzem o machismo. Tá tão estrutural na nossa sociedade, que se a gente não tomar cuidado, nós mesmas, mulheres, acabamos ferindo outras mulheres. Normalizando, normalizando. E essa discussão, ela é muito importante pra que a gente entenda realmente qual é o nosso local na sociedade, como a gente deve se portar e o que a gente deve suportar. Porque, às vezes, a gente acha que, ah, não, não foi nada, ah, passou. E a gente tem que gritar, sim. Por isso, nesse podcast, nós estamos aqui pensando em você, mulher. Que este assunto é importante pra que traga a conscientização dos nossos direitos, os nossos deveres e o nosso local, o nosso lugar na sociedade, o quanto que nós temos que juntar forças, mulheres unidas, jamais serão vencidas, juntar as nossas forças, trazer conscientização, trazer realmente essa reflexão que é muito importante pra nossa sociedade nos dias atuais. Posso até dar um exemplo também de força feminina, quando unida, faz a diferença, é simplesmente algo que pode parecer hoje normal, simples, mas que antigamente não era, que foi o direito ao voto. Em 1917, na Rússia, mulheres, cerca de 90 mil mulheres operárias foram às ruas protestar pra poder reivindicar seus direitos, porque recebiam salários abaixo do que dos homens, não eram valorizados, passavam fome e também tinha a Primeira Guerra Mundial. Então, elas queriam o quê? Foi até chamado de Pão e Paz o nome do movimento, mas depois foi sobre o Dia Internacional das Mulheres. Então, o que isso demonstra? Quando a gente se une, a gente faz a diferença. Então, hoje em dia, tá mais fácil ainda a gente fazer essa diferença. O que a gente tá fazendo aqui é a diferença. Sim. Amora, a gente falou muito, só pra poder complementar o que a Ruth falou, a gente fala muito dos outros ambientes externos, na empresa, na rua, no mercado, mas isso acontece por muitas vezes no próprio ambiente familiar. Dentro de casa, né? A pessoa não tem segurança psicológica, seja com um companheiro, seja com algum parente. Então, é importante a gente trazer esse tema e dar voz às mulheres, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. E não dá pra normalizar uma coisa que não é normal. Você ter um companheiro que te agride verbalmente, você ter alguém dentro da sua própria residência, seja seu pai, seja seu irmão, usando piadas ou palavras de baixo calão, dizendo que, olha, mas tudo bem, a gente tá dentro de casa, é só uma briguinha. Não é só uma briguinha. E até complementando... Dessa segurança psicológica é importante, né, Aline? Exatamente. Até complementando também, é o seguinte, às vezes a gente tem tanto hábito de falar, né? As mulheres não são unidas. Os homens são, as mulheres não são. Aí eu paro pra pensar, o lado negativo, né, o mal, às vezes faz tanto barulho que a gente acha que é a maioria. Mas não é. Nós, mulheres, somos unidas, sim. Quando eu posto alguma coisa, quando eu direciono alguma coisa sobre elas, impulsionando, né, 99% são mulheres levantando a outra. 99%. Só que, muitas vezes, a gente sempre foca naquele pontinho preto, na folha branca. E, às vezes, ele grita tanto que a gente acha que é a maioria. É. Porque chama a nossa atenção. A gente ainda tá conquistando o nosso espaço, né? Exatamente. O homem, ele já vem de uma sociedade enraizada, com o local dele. Nós estamos conquistando ainda o nosso. Exatamente. Eu costumo falar que falam que a mulher ganhou um espaço na sociedade. Eu falo, não, não, não. Ela ganhou mais um espaço na sociedade. A gente continua mãe, esposa, irmã. Agora, a gente ainda tem que ser a mulher moderna que trabalha. Então, eu vou te falar. Eu ouvi dinheiro. Mas, não é difícil, não. Eu gosto. Exatamente. O bom é que o papel é nosso. Porque nós amamos ser mãe, esposa, amiga, filha. E, além de tudo, ainda sermos mulheres atuantes no mercado atual, né? Sim. Deixa eu trazer só um dado que eu achei interessante nessas minhas pesquisas. Um site de recolocação fez uma pesquisa com aquelas pessoas que estavam buscando emprego pra saber quantas mulheres já tinham sofrido algum tipo de assédio. E 42% afirmaram. Eu já sofri assédio sexual no trabalho. No entanto, somente 27% dos homens fizeram a mesma afirmativa. Ou seja, muito desequilibrada a balança, né? Por que as mulheres são tão expostas? E por que os homens menos? Então, eu achei bem interessante esse dado que traz pra gente bem o reflexo estrutural, né? Na sociedade. E somos vós. Sim. Cada um de nós aqui, você que está assistindo esse material, compartilhe com a amiga. Faça termos vós, porque o conhecimento transforma. E aqui a gente está trazendo dados, informações de uma forma muito informal pra que você faça também a diferença na sociedade. Sim, isso é muito legal. E essa campanha que foi feita de Isso é Assédio, o objetivo principal da campanha deles é empoderar vítimas e espectadores para falarem sobre assédio, além de prover ferramentas para empregadores criarem um ambiente de trabalho seguro. Fica a dica aí. Achei interessante a sua fala desse termo, né? Empoderar essas mulheres, porque justamente dá poder a quem não tem. Falando, né? Em relação a números, hoje, além da grande maioria dos casos de assédio serem com mulheres, essa proporção, a gente não pode deixar de fazer um recorte social e racial, porque a grande maioria das mulheres que sofrem assédio hoje são as mulheres negras e periféricas. E aí a gente tem que parar pra refletir um pouquinho. Por que que isso acontece? Porque na grande maioria das vezes essa mulher não tem acesso à informação, essa mulher está num lugar de subalternidade. E aí, o que a gente faz enquanto sociedade? A gente vai munir essa mulher de poder pra que ela, de fato, consiga superar. Isso é muito importante, Ruth. A sua colocação foi importantíssima, porque realmente, é isso que a gente precisa. Essa conscientização, que outras mulheres ouçam esse debate, né? Esse bate-papo entre nós, ouça a sua fala, se identifique. Você, mulher, se sente vítima, procure seus direitos, corra atrás dos seus direitos. Agora, a minha pergunta que eu faço pra você, Ruth. É muito comum as mulheres sentirem culpa após terem sido abusadas sexualmente, né? Isso até atrapalha a denúncia, porque elas se sentem envergonhadas. A gente vê no telejornais, né? As notícias, mulheres que colocam, se tornam voz ativa e denunciam o peso que elas trazem. Muitas elas falam, gente, não é agradável fazer esse tipo de denúncia. E as pessoas duvidam. Será que é verdade mesmo? Será que foi assim? A gente vê tantos casos de jogadores, de artistas famosos, e as pessoas que passam por isso. A sociedade, muitas vezes, levanta essa pauta. Será que foi dessa forma? Será que foi desse jeito? Ah, ela queria, ah, ela queria, assim, ah, Maria Chuteira, não sei o quê. Quer chamar atenção, quer aparecer, quer ficar famosa, né? Mas a gente precisa colocar que é um lugar de vergonha que ela está, de constrangimento. Ela não fica à vontade de fazer esse tipo de denúncia. E o que essa mulher que se sente constrangida, que gera um trauma nela, o que ela pode fazer? Como usando a psicologia, usando as suas ferramentas para poder se fortalecer como mulher e recuperar sua autoestima e ter sua voz ativa. Primeiro ponto é entender que a culpa nunca é da vítima, nunca. Independente de onde você está, da roupa que você esteja usando, se você sorriu ou não sorriu, porque senão a gente cai num lugar muito perigoso de achar que a vítima, de alguma forma, deu abertura para aquilo. E aí, o nosso papel aqui é conscientizar essas mulheres para elas entenderem. Independente das circunstâncias a qual o assédio foi colocado na sua vida, você não tem culpa disso. Esse é o primeiro ponto, trazer conhecimento. E aí, se esse sofrimento, se essa pessoa não consegue lidar com isso sozinha, é necessário buscar a ajuda de um profissional. Porque é através da terapia de um profissional como psicólogo que essa mulher vai conseguir entender como lidar e manejar as emoções que estão trazendo. E entender que nós somos seres individuais. Algumas mulheres vão sofrer assédio, ficarem reativas, no instinto de raiva. Outras vão ficar entristecidas, outras não vão conseguir falar a respeito. Entender que cada uma tem sua individualidade, mas que ainda assim o sofrimento não é maior ou menor para cada um. Que bom que você está ligadinho aqui conosco. Se você está curtindo este conteúdo até aqui, não deixe de acessar a segunda parte e acompanhar as nossas conclusões. Continue conosco! Tchau! Tchau!